Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma triste notícia acaba de ser informada ao vivo no jornal do SBT. Infelizmente, Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos de idade, o ex-proprietário do Milan. Ainda foi três vezes primeiro-ministro da Itália. Berlusconi foi o primeiro-ministro da Itália em 1994, 2001 e 2008. Ele sofria de leucemia e recentemente desenvolveu uma infecção pulmonar. Ele foi o líder mais antigo da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Silvio Berlusconi. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Tchau!